Olá, boa tarde! Hoje é quinta-feira, dia 17 de setembro. Agora são 3 horas e 42 minutos e você confere agora as boas ações e projetos que deixam um mundo melhor. Doar sangue é um ato de solidariedade e que salva muitas vidas, mas você sabe como funciona? Se você tem entre 16 e 69 anos, mais de 50 quilos e a saúde está em dia, pode doar sangue tranquilamente. No dia da coleta é preciso se alimentar bem. Algumas atividades profissionais que requerem um esforço físico não devem ser realizadas, além de atividades físicas ou carregar qualquer tipo de peso. A doação de sangue não traz nenhum perigo ao doador. O material é descartável e o risco de contrair doenças não existe. Para mais informações, acesse o site do Emominas, www.emominas.mg.gov.br Com o objetivo de ampliar a discussão sobre o uso de entorpecentes, a Secretaria de Estado de Defesa Social está promovendo o 15º concurso Viva Feliz Sem Drogas, com o tema Prevenção é Atitude, seja você a mudança. Podem participar estudantes dos ensinos fundamental e médio de escolas públicas e privadas, além de alunos do EJA, Educação para Jovens e Adultos. O concurso é dividido em três categorias, vídeos, grafites e projetos de prevenção. As inscrições devem ser feitas pelo site www.educação.mg.gov.br. As inscrições vão até o dia 13 de novembro. Sábado, dia 19 de setembro, é dia de levar o seu bichinho para tomar vacina. Cães e gatos com mais de três meses de idade devem ser imunizados contra a raiva. A vacina será aplicada gratuitamente em mais de 500 postos distribuídos pela cidade. É recomendado levar os cachorros presos com coleiras ou guias e os gatos em gaiolas, enrolados em mantas ou em outros tipos de transportadores seguros. Você confere a lista dos postos de vacinação no site da Prefeitura da Capital. www.portalpbh.pbh.gov.br Esta edição do Giro fica por aqui. Logo mais a gente volta com as principais notícias do dia e a participação do Repórter PUC. Não perca! Até mais! Legenda por Sônia Ruberti